Com vocês, Catrinha do Jinho! Com vocês, Catrinha do Jinho! Você pode acessar no cadeiro ou nem falar Na vida de fantasia, deixá-lo sujear Já não se lembra de ti, você Já não se lembra de ti, você Já não se lembra de ti, você Acordou-se o poder e a riqueza 비�ouxou Que te transformou e emanaça e te destruiu Acordou-se o poder e a riqueza que te destruiu Que te transformou e emanaça e te destruiu E da tua sua ira foi a sua que exigiu Se vir a cidade tornou-se distinto e o povo seu filho queria viver Se você investiu, seguiu o caminho pra sobreviver Morria alcado por inspeção, podia ver E da tua memória o seu filho passou a ser Passa tudo apagado na história o que foi Terminal dos olhos colonizados De toda a vareja poder e riqueza faz Eu amarelo e amarelo pra nos aluner E da tua memória o seu filho passou a ser E amarelo e amarelo pra nos aluner Salve Nossa Senhora da Conceição! A vontade é merecer Se a forruma mulher aparecer, tua força vai me acabar Na minha vida de vaqueiro, eu tudo por provar Sempre fui a redorela, isso deu pra me compensar Mas isso vai ficar no passado Hoje eu te quero do meu lado Tá sempre em cima Josi Rocha Gil Ferreira Golioli Merezes Quadrilha do Gil 2015 Apresenta pra vocês O São João Inusitado Na Cidade Fantasma de Calcassi O São João Inusitado A Cidade Fantasma de Calcassi Tempos de Glória Não se esquece então Com a atenção da Senhora da Conceição A Cidade Fantasma de Calcassi O São João Inusitado de Calcassi O São João Inusitado de Calcassi A Cidade Fantasma 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 de Calcassi O São João Inusitado de Calcassi Com o Fantasma de Calcassi A Cidade 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 Fantasma de Calcassi É pra dizer que o Senhor é pra dizer que o Senhor está aqui É uma cordilha elétrica, meu pai Não há quem resista quando chega São João Nossa alegria, a conta cheia, vai olhar por lá E chega o brilheiro, esse de sonhar sorris Esse cor brilha do Gil, é letriz, não tem um fio É uma só, é só, é uma cordilha do Gil Que já te conquistei, é uma só É uma só, é só, é uma cordilha do Gil Que já te conquistei, é uma cordilha do Gil Que já te conquistei, é uma só, é uma só O que ele não quer dizer que o Senhor está aqui É uma cordilha do Gil Que já te conquistei, é uma só Na sua jovem, puxamos o mundo, quando saqueamos Na parede do Paranaxa, pegando o caído da cacabira O sábado de inteira pra o dia cairá Esse era o público, eu quero que essa brasileira Lembrou o carro da caminhão, vai pra o momento ao roupear E se até o momento em dezembro, o problema A chateada do Limaça, tá cantando saqueá No meio de abril, o Paulo já tem o doado Amém. Esqueci na bodeninha, excite na bodeninha Ai eu não perferia Esse sean gli anguas Vamos normal Chamar muita emoção Essa santan time precisa Huma alegria a mandar festar Nesse sean gli anguas Epo�� conjugate Esse sean gli anguas Essa santan time precisa Que é uma alegria a mand Elisa É necessário, João É a dor dela, só naquela comida Que não vinha que o seu fez da cruz 3, 2, 3 O marido de batalha, o roente Todo mundo por cada instigar Que é o da força e da beleza Que é o de uma ponta do salão Virando as estrelas, me derram por seu chão Me ver pintar a raiz, me ver um novo feliz A nossa fantasia, a nossa alegria Invenção do céu, me desvazão do céu Invenção, adeus da lua, vencerá com filhas da lua Invenção, adeus da lua, vencerá com filhas da lua Com a briga do juban e desvazão do céu São João e o resultado, a cidade foi um graça de por você São João chegou, vamos pro ator, a briga do amor Só para o céu e a luz, hoje não, dance pra você Estou vivo por você, pra ver junto comigo em ferê Vamos fazer barulho e acontecer, sem te interessar Por que? De quem? Sabino Um quadrilhense eu sou, que jamais eu já vejo Um quadrilhense eu sou, que jamais eu já vejo Um quadrilhense eu sou, que jamais eu já vejo Me apaixona, meu coração Bote, forte, pro você É teu, meu amor, e quando eu me ver Do Adriano Gil, vai cantar, fora, me atras Eu sou, meu amor, meu amor, meu amor Me apaixona, meu amor, meu amor, meu amor Me apaixona, meu amor, meu amor, meu amor Fica comigo Minha paixão, meu coração Bote, forte, pro você É teu, meu amor, e quando eu me ver Quadrilhense eu amo você Vem chegando os gatos da festa É o casal de neipos mais apaixonado desse seu João Olha o maré E olha ali a ti Eu sou, meu amor, e quando eu te encontrei Quando se tornou mais lindo como eu desistei Você hoje é só minha e eu sou o meu Quero sentir o teu coração junto ao meu Conhecendo as estrelas de céu Saber mesmo a verdade Eu não vindo sem você Eu sou, meu amor, e quando eu te encontrei Eu sou, meu amor, e quando eu te encontrei Eu sou, meu amor, e quando eu te encontrei Eu não vindo sem você Eu sou, meu amor, e quando eu te encuentrei Vou fazer uma domina de pé Vire a網 E eu sou, meu amor, e quando eu te encontrei Eu quero dividir a minha vida inteira com você Ei, 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 é você Eu sempre via outra metade Quem sabe a mesma verdade eu não vi você Você é você Amigo na casa do lado Chico Ei, 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 ei Vamos contar a história da cultura do lugar O lugar é que o Deus bate na boiadeira e nunca se nós vamos cair Cavaleiro que corre no meio da morte, no meio da chuva, no risco e no mar No meio do gado Cavalo com a raiva e uma escuridão No ano amanhã nunca parado É bom do seu gado Ele encantado Já tem o sacado Ferrado, ferrado No seu coração E aí, eu não vi Rush do seu gado no pé do vorão Descubre sorte, o tempo de noite Explode a manhada do seu coração A cordeira se abrir E se pareça um partil E a boca não fugiu 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 E nesse sono não me deixe cantar Família do dia 2015 Eu sou jovem do barato na cidade fantasma de Logossim Na cidade de Logossim O povo inteiro vê seu sonho acabar Quando seu casa deixou a cidade Levando a riqueza sem nada deixar Entre o seu guerreiro insistente E na saia do nosso alfórum Fora embora da sua cidade Conqueando ele a sua senhora Sem rica e esperança O tempo se passou Mas o povo vitorioso A cidade retocou E agora o seu João inusitado Aconteceu Com a brilha do Gil Mostrou pra você E agora o seu João inusitado Aconteceu Com a brilha do Gil Mostrou pra você Com a brilha do Gil Vai se despedindo E o seu João inusitado Com a brilha do Gil E agora o seu João inusitado Com a brilha do Gil Vou jogar pra você E agora eu tô chamando e não citando Acontece Quadrilha fugiu Mostrou pra você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau